Música Boa tabela, Eric Bessa com o Magdalena, tem o Murilo no cruzamento, espalmou, voltou, com o Marcos Romão GOOOOOOOL O que não gostou, bola pelo meio do Capixão, bom giro do Capixão, Marcos Romão, sacanera, bateu pro gol, Marcos Romão, a bola passou, tirando quinta da trave do ano Vem o Orlando Júnior, na grande área, ele deu a cabeça, saiu da marcação, fez o cruzamento, a bola sobrou Pensamento do Otávio, meu amigo, no peito do Arthur, jogadaça, chegou na grande área, tentou o drible, veio bem demais aí o Romão, hein Que jogador o Romão, hein Ninguém passa pelo cara ali, ó, fechou a porta e não quis nem saber O Arthur, que é quase com o bola e tudo, o produto da reina, entrou bem nesse jogo aí, o Romão Música 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 Oh, oh, yeah What up, sick? Let me just talk one time Oh, oh, oh Can't make a promise, but I do my best 25 sitting on 25 racks Just got started and we ain't done yet Buy the new crib, that's a goddamn flex Sign that check, told them last year that I been up next Can't take calls, but I sent that text From way downtown, but this shit's still wet Yeah, that's a guarantee O que é isso? 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 O que é isso?